Um roteirinho padrão que a gente já tá acostumado a ver em outros filmes. Sejam muito bem-vindos, nerds, a mais um vídeo aqui no canal. E a convite da Sony, a gente conseguiu ir na cabine de imprensa assistir Morbius, que estreia exatamente hoje, 31. A gente vai contar aqui pra você se realmente vale a pena assistir Morbius ou não. Ai, meu Deus, esse filme aí que foi adiado algumas vezes, né, e chegou agora finalmente. Será que é tão bom assim mesmo? Ou será que é tão ruim assim mesmo quanto estão falando? Eu vou contar pra você agora. Bom, antes de tudo eu quero falar pra você que vai ser a minha experiência de assistir um filme, tá? Pode ser que você goste mais, pode ser que você goste menos, não sei. Mas o que eu senti assistindo Morbius lá desde o começo, beleza? Eu não sou um crítico detalhista de todos os pontinhos. Tá bom. Então, pessoalitas, Morbius, como a gente sabe, já é um ser vampirístico. E suga sangue, assim como nos quadrinhos que a gente viu, ele é um vilão da saga ali do Homem-Aranha, né, do universo de Homem-Aranha, ele é um vilão anti-herói ali, juntamente com o Venom, com o Abutre e os outros vilões ali. O começo de Morbius, galeritas, é Dark, tá? Já é um aspecto assim mais, digamos, tenebroso, diferentemente do filme que a gente vê de Venom, né, que parece que a Sony está criando esse universo de anti-heróis, de vilões, ela tá gostando de participar disso daí, né? E eu confesso pra vocês que eu achei que Morbius realmente teria uma pegada mais de Venom. Comédia, asinha, risinhos e alguns detalhes ali babacas e toscos que fizeram de Venom ser o pior filme pra mim. Total. É o pior filme, cara. É muito ruim mesmo. Mas Morbius já começou ali no começo, começou no começo a me deixar mais atento ali a história, a trama, né? Como é um filme de origem, a gente não poderia ser, não poderia ser diferente, cara. Seria o quê? Michael Morbius, que é um doutor especialista, né, bioquímica, que tem uma doença no sangue, não tem cura e ele está prestes a morrer, né? E conta ali junto com ele, tem um amigo dele ali, que é o Milo, né, que é o Nicolas, acho. É o Milo, ele dá esse apelido de Milo e os dois, né, na infância, mostra um pouquinho daquela, aquele flashback da anterior, sabe? Da infância, os dois sendo amigos, os dois querendo lutar pela cura dessa doença que tá, realmente, esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo de Michael Morbius. Bom, até aqui beleza, efeitos legazinhos, uma trama interessante, né, investigativa ali sobre como ele pode descobrir essa cura. Até que ele realmente descobre essa cura lá em seu laboratório ultra secreto. Lembrando que vai ter alguns spoilers nesse vídeo, tá? Mas não são spoilers gritantes. Então se você quer assistir o filme total, totalzinho, dedicadinho assim, você pula esse vídeo, infelizmente. Depois que descobriu a cura, ele vai lá para o... é... pra testar, né? Pra testar essa cura em quem? Em quem? Ele mesmo, é lógico. Ele pega esse soro, esse veneno, né, basicamente uma cura, digamos assim, que ele extraiu do morcego, né, da pesquisa do morcego, e ele vai lá aplicar essa cura nele lá em águas internacionais, lá no oceano, e ele acaba se transformando ali num bichão, num monstrão mesmo, e acaba matando todo mundo ali do barco, menos a doutora, que é o romance dele, né? Basicamente o love dele ali, mas ele não mata ela. Por quê? Exatamente, já começamos a cair com um ponto meio babaquinha do filme, mas tudo bem. Ok, ela tem que continuar, mas sei lá, né, poderia ser diferente. Então depois que ele pegou essa cura aqui, tudo começa a acontecer rápido demais. Pô, a trama é 1 hora e 45 de filme, então eles têm que contar tudo muito rápido. Então ele sai do barco, e de repente ele já tá lá no laboratório dele, ele já tá bombadão, fortão e tal, e daí ele já começa a ver que ele precisa de sangue, né? Mas o engraçado é, são coisas meio que vão fazendo o roteiro meio que se quebrar, né? Se contradizer. Ele diz que toma sangue artificial, e depois no primeiro ato ele já tomou sangue humano, mas ele precisa tomar agora sangue artificial, porque ele não mata, e são traficantes que ele matou, então tá tudo bem ele matar os traficantes. Começa a enrolar uma trama ali com o amigo dele, que o amigo dele também ficava em busca do soro, e ele não queria dar o soro pro amigo dele por conta disso, né? Por conta que ele se transformou em um vampiro, em um ser que ele não consegue se controlar quando ele tem fome de sangue. Então o que acontece, o amigo dele vira do mal, né? Tipo, é uma trama assim, padrão, um roteirinho padrão que a gente já tá acostumado a ver em outros filmes. E o Morbius vai ter que ir lá conversar com o amigo dele, ó, não vai dar pra você continuar assim, a gente tem que parar com isso, você tem que parar de matar, e o amigo dele, não, 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 você que tem que matar junto comigo. E fica assim, Morbius um anti-herói, só que do bem, né? Um vilão do bem. Assim como o Venom foi também, né? Um vilão do bem. E daí começam uns efeitos especiais muito da hora. Muita gente questionou esses efeitos especiais meio clichêzão, mas eu gostei, cara. Confesso que algumas vezes eu ficava confuso. Como ele consegue voar, né? Como é que ele vai conseguir voar? Ele voa, mas ele meio que tira as partes ali do corpo dele e sai se transformando em um vampiro, meio que confuso ali, mas eu confesso que no geral os efeitos especiais me impressionaram. Gostei bastante. Não teve assim aquele, nossa, fingido, fingido. Claro que é muito clichêzão, né? Os efeitos especiais são clichês. Meio que transformação ali do rosto, o jeito que ele voa, a sonora, o ouvido, ele consegue ouvir. Ele tem as habilidades agora praticamente de um morcego, né? Se tornou um vampiro. Eu gostei, cara. Muita gente falou negativo desses efeitos, mas tá aprovado. Trilha sonora não me impactou muito, não. Trilha sonora deixou bem a desejar. Não teve nenhum, assim, auge, assim, que eu pudesse falar aqui. Caramba, aquele momento foi um auge. Não teve, na verdade, nenhum momento no filme que foi realmente um auge, assim, pro roteiro, por contexto total. E no geral, não teve. Então, nesse contexto, o Morbis vai tentar encontrar uma cura para a sua doença curada, já, né? Ele tinha a doença do sangue lá, agora já curou, mas ele quer encontrar o antissoro pra acabar com esse vírus, né? Que ele se transformou em um vampiro. Então vai tudo muito corrido, muito rápido. Tem um embate ali com o amigo dele, outro embate... É sempre assim, um embate do Morbis contra o amigo dele. É bem concentrado, tá? Essas coisas, assim. Mas é interessante. Assim, a namorada dele lá, o romance dela com ele é bem chulo. Não tem um romance, assim, que cativou realmente o espectador. Foi um romance que aconteceu em últimos momentos e a gente não sentiu a sintonia entre os dois. Foi melhor do que eu esperava, sabe? Eu esperava um negócio pior do que eu vi. Assim como nos finais, né? Nos finais a gente observa ele chamando todos os morcegos pra tentar ajudar ele a voar. Mas é meio confuso isso. Como assim? Eles voam e precisam agora da ajuda dos morcegos? Foi só uma cena meio que pra impactar. Mas impactou de forma só visual. E não tipo do roteiro ali. Não tipo do herói. A gente não consegue entender o que ele quer realmente. Qual a habilidade de Morbius. Se ele é super poderoso, super forte mesmo. Por que ele chamou os morcegos ali? Sei lá, algumas coisas assim no final vai acontecendo. E você só vai engolindo, só engolindo. Mas até que... Beleza, é ok, gente. É um filme de origem. Eu confesso pra vocês que não foi o filme perfeito. E tá longe de ser um filme perfeito. Tá longe de ser um filme incrível. Tá longe de ser aquele Morbius que a gente queria ver, sei lá. Mas é um filme ok. Sabe? Aquele filme que você assiste uma hora e quarenta, uma hora e meia ali, basicamente. De filme. Então é um filme que você assiste, se diverte. Você acha legal ali algumas coisas, efeitos legais. Eu daria uma nota de 0 a 5. 0 a 5. Eu daria uns 3. 3 e meio, pá. Acho que tá bom. 3 é uma nota legal até pro filme. Tá? Não é ruim, não é bom. Tá na média. Tá na média. Uma... Contou a origem dele. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já... Já se inscreve no canal aí. Se inscreve no canalzinho que não vai quebrar seu dedo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E fui! Ai! Tchau!